Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, onde hoje nós vamos conhecer essa casa. Essa casa tem algo em particular, que é totalmente diferente de tudo que nós já vimos aqui nesse canal. Pessoal, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e vamos para o vídeo e vamos conhecer um pouco mais de detalhes dessa casa. Pessoal, essa casa é construída em um terreno de 600 metros, tendo 350 metros de área construída, uma fachada que nós podemos falar superior a 40 metros de fachada. Então, é uma casa construída em um lote formato de triângulo, que é algo totalmente diferente que nós vamos hoje conhecer. Pessoal, enquanto isso, eu vou até deixar o vídeo rolando ainda a fachada para você entender um pouco mais. A fachada externa, a gente está falando em pedras, em naturais, que dão um charme a mais. Então, aqui na baixa dessa porta, imitando aquele repado até lá em cima, é uma fachada imponente, sem contar com essa vista. Assim, quando você chega em casa, rapaz, é bom demais. Mas vamos lá, gente, vamos para o vídeo, vamos dar continuidade aqui. Aí aqui, pessoal, nós estamos falando de uma garagem para quatro carros, tá? Então, nesse caso aqui, para dois cobertos e com essa luminosidade que ficou muito bonita, bem interessante também. Agora, o que chama atenção mesmo é essa parede aqui, né? Então, aqui nós estamos falando de um planejado que foi instalado aqui e tem seu segredo. Inclusive, tem essa fechadura eletrônica que aqui esconde já a lavanderia. Então, você já chega da rua ou a dispensa também, né? Você já chega da rua com as suas compras, já pode armazenar um pouco aqui, né? E aqui, nesse caso, a lavanderia e stand-down aqui na parte externa. Então, chegou da rua, já pode armazenar aqui as roupas, né? Então, já para facilitar a questão de logística. Essa porta, daqui a pouco você vai entender por que dela. Pessoal, agora vamos adentrar agora no imóvel, conhecer um pouco mais dessa linda casa. Agora, o que é interessante é essa película de vida aqui, gente. Sabe o que eu fui pensando? O câmera está até indo em mim. Você sai ali de casa, você estiver meio apressado, você já passa aqui, dá o talento aqui. Nessa película de vida ficou muito bonito. Eu achei muito interessante também aquela parte imitando madeirado em porcelanato na parte superior. que deu um acabamento muito bacana. E agora, vamos adentrar essa casa que está incrível. Gente, vem comigo. Precisam ver essa sala. Eu, sinceramente, quando eu chego aqui, a primeira coisa que vem em mente é ajeitar uma poltrona aqui, sentar e ficar admirando essa casa. Uma casa linda, viu gente? Nunca... Eu vou ser bem sincero. Eu sou encantado aqui por essa casa. Falando aqui da sala, que nós estamos falando de um ambiente integrado, né? Sala e cozinha, tá? Não é cozinha e gourmet, que é a parte de churrasco, que é lá na parte de baixo. Então, vamos conhecer daqui a pouco. Nós estamos falando de pé direito de 4 metros e meio, tá? Aí, aqui na parte dessas vidraças aqui, ó, que ficou muito bonito, recebe bastante claridade, tá? E o que você pode trabalhar aqui? Você pode pegar, colocar umas costinas aqui. Inclusive, já tem até um costinheiro, tá? Pode colocar umas costinas aqui. Fica muito bacana e pesta, viu, é bonito, viu, gente? Aí, aqui na parte da cozinha, nós estamos falando desse granito branco, né? Granito pitaya, que é muito bonito. Então, ele remete uns brilhos, parece areia. Não sei se você chegou a observar, tá vendo? Muito bonito. E, sinceramente, eu já fiquei encantado. Aí, aqui nessa parte da bancada, você pode trabalhar com tubulidão. Aqui na parte de fogão, você pode instalar coivo pra dar um charro a mais e trabalhar os planejados aqui nessa parte de baixo. Aqui nessa parte da pia, né? Nós estamos falando da pia em alumínio. Com esses detalhes aqui, ficou bastante bonito também, né? Aí, que já o lixo já tá aqui já preparado, já pra receber. Aí, aqui na parte da bancada, gente, o que você pode trabalhar aqui também? Questão de tomada. Você pode colocar uma torre quente. Valoriza bastante também a questão de estética, tá? Então, evita de tomada, você já viu tomada assim, gente. Então, você colocando a tomada na torre, valoriza bastante, né? Aí, agora tem essa parte da iluminação aqui também, que ficou muito bonito. Ficou uma coisa bem, não muito exagerado, mas uma coisa bem suave, né? Cheia de detalhes. Igual o lustro ali da sala também, que ficou muito bonito também. Pessoal, aí ali já fica a parte da lavanderia, que inclusive nós já olhamos, né? Então, só dando uma repassada, que essa aqui é aquela porta que dá acesso à lavanderia. Aí, tem essa janela aqui também. Aí, agora, nós vamos agora partir para os dormitórios. Pessoal, é uma casa de três, de quatro quartos, tá? Sendo três quartos aqui na parte de cima e três suítes aqui em cima e uma lá embaixo. Aí, aqui o primeiro quarto. Chegando aqui no primeiro quarto, tem esse jardim de inverno, que inclusive não se colocou uma janela aqui, tá? Em detalhes em alumínio, também espaço para coxineiro. Então, aqui possibilita você trabalhar, colocar umas plantas, né? Para dar um charme a mais. E lembrando, pessoal, são três quartos aqui na parte de cima com o closed, tá? Na parte de baixo tem uma suíte, mas não tem closed. Aí, agora nós vamos para o próximo quarto, que também segue o mesmo padrão de acabamento, que ficou muito bonito, viu, gente? Tem jardim de inverno, então você pode trabalhar bastante essa questão para ficar mais harmonioso, né? Porque o verde acaba que dá um charme a mais. Aí, aqui, é o outro quarto. Até esqueci de ligar as lâmpadas aqui, mas segue o mesmo padrão. Aí, aqui o jardim de inverno. Se a pessoa for criativa, se gostar de rede, como eu gosto de rede, eu acho que eu até armaria uma rede aqui no canto, aqui, para ficar lendo um livro, né? Tem gente que faz devocional pela parte da manhã e quer ter um canto, né? Só reservado. Aí, aqui, já o outro banheiro dessa suíte, que segue o mesmo padrão de acabamento, muito bonito também. Aí, aqui, agora, pessoal, vocês precisam vir comigo, viu? Que agora nós vamos conhecer essa parte da casa. Essa aqui é a suíte principal. Inclusive, eu até deixei aberta a parte dessa janela. Está aqui, na verdade, que é uma persiana automatizada, tá? E lembrando, pessoal, eu até esqueci de falar que, assim como os outros quartos, aqui também tem sistema de ar-condicionado. Então, já está tudo preparado, já, para receber seu ar-condicionado. Essa persiana, eu esqueci de falar. Então, é uma persiana automatizada. Apenas um clique. Óbvio que você tem ideia. O tanto que ela escurece. Se você não quiser colocar a cortina, inibe bastante a questão da claridade. Mas o que é que acontece? O negócio é que a cortina dá uma estética a mais, né, gente? Muito mais bonito. Então, valoriza bastante. Para você ver, não dá para ver nenhum reflexo em questão da claridade. Agora, vocês precisam, com exemplo, eu vou ir bem aqui, gente. Vem cá. Aí, aqui, a parte do closet. Chegando aqui no banheiro dessa suíte, gente. Então, nós estamos falando no banheiro com esse box até em cima, né? Então, acaba que inibe também aquela questão do vapor. Às vezes, liga o chuveiro quente ali de ir para os planejados. Você nem é sério. Eu acredito. E eu também faço isso. Quando você está na sua suíte, você não toma banho com a porta fechada, então, né? Então, com esse box, acaba que inibe porque os vapores vão lá para os planejados e acabam danificando. Aí, aqui, nós estamos falando dessa pia em duas cubas, tá? Com esses dois torneiros em noco. Ficou muito bonita. Bem suave mesmo. E esse espelho com iluminado. Então, à noite, vou desligar para você ter ideia como é que fica, né? Olha, você vê? Opa! Descarrega. Olha você até que ficou bonito. Então, um toque bem suave. Muito bonito. Gente, é... Para ainda acabar, mesmo. Ter colocado no preto e branquecível. Agora, vamos lá. Vamos partir agora para a parte externa dessa casa. Que é a parte da... Área de lazer, né? A área de... Que a gente reúne a família, cria vínculos com os amigos. Tem gente que chama o Recanto Guerreiro. Mas pensa que é coisa boa, gente. Não tem como não gostar de uma casa dessa. E olha só para você ver a perspectiva que você tem dessa casa. Então, se tratando de iluminação, ela está repleta em iluminação. Nada de mais e nada de menos também. Então, acho que ficou no ponto certo quanto à iluminação das escadas. Então, você já se sente quando tinha uma passarela de desfiro. pessoal, é... Só vindo aqui, ó. Nessa parte de jardinagem, de arborização. Que nós estamos falando da parte que foi trabalhada quanto aqui, quanto lá. Para dar uma suavidade, uma leveza na casa. Que tem uma roda de deserto, um coqueiro e essa grama amendoim que já está bem florida. Já está ficando muito bonita. E agora nós vamos aqui para outra suíte. Essa aqui, ela foge um pouco do padrão das outras que nós tivemos, tá? Essa aqui, aquela suíte americana. Inclusive, tem essa porta aqui que ela dá acesso ao banheiro. Então, se torna um banheiro de uso social e também exclusivo aqui da parte dessa suíte. Aí aqui, a parte de dispensa, né? Que já fica logo aqui. A área da piscina, já toda preparada. A parte do deck ali também. Aí aqui, a área de lazer. olha o espaço que tem isso aqui. O que você pode fazer aqui? Aqui, cabe uma mesa de 12, 18 lugares, tranquilo. Ali já tem ponto para climatização do ambiente. Então, já está tudo preparado para você receber seus amigos, família. Aí até eu, né? Quando a casa estiver aqui. Aí aqui, gente, nós temos essa bancada aqui para auxiliar na parte de churrasco. se quiser também utilizar um fogão, tá? A parte da bancada da pia também em alumínio, churrasqueira, iluminação da churrasqueira para ajudar no churrasco. Isso é muito bom. Quem faz churrasco à noite, sabe como é que é. Aí aqui, tem espaço também, tá? Para você colocar. Tem o cortineiro aqui também para você quiser deixar com cortinas aqui. Olha para você ver. Vem cá, vem cá. Olha para você ver a perspectiva que tem desse ambiente da casa inteira. Muito bonito. Aí aqui tem esse espaço. Aqui você pode usar a criatividade, viu? Se você quiser fazer um cano exclusivo para você fazer um lounge, criar um ambiente bem fechado, bem exclusivo, dá para trabalhar também. Até um caninho também, tá? Se você quiser fazer um caninho para o seu pet, dá para trabalhar essa parte aqui. Tem uma ducha aqui também, o anto aqui também. A parte da piscina foi trabalhada com aquecimento, cascata, hidromassagem. Pensa no ambiente, tem essa parte para ir aqui para as crianças e aqui para você ficar aqui tomando banho e pastoreando as crianças para evitar qualquer tipo de situação. Até falhou aqui. Aí aqui na parte que segue no mesmo padrão, a parte da jardinar, de arborização, ficou muito bonito. e eu não canso de falar, gente. Olha só você ver isso. Pessoal, olha, fico muito feliz que você tenha assistido até aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo, se Deus quiser.